Eu acho legal a parte que até me interessa bastante comentar assim né que a gente quer fazer a gente tem ideia de fazer o sistema de quest e tudo mais né mas é até interessante explicar para o pessoal que assim como a gente tá eu e o Edmar principalmente mexendo né com o projeto e acaba tendo bastante coisa para mexer então assim qual que é a nossa ideia qual que foi nessa ideia então né foi manter um cenário base para a gente poder ir trabalhando com todos os sistemas bases mesmo como level up status desenvolvimento de itens então acaba que assim a ideia que a gente comece a fazer isso nessa próxima fase né assim do projeto e perguntaram aqui também vai ter limite em level é o level inicialmente não cara porque o que a gente vai fazer é dificultar né tipo tibia você vai precisar de muita XP para poder alcançar o próximo nível ali mas isso é uma coisa que tem que ser avaliado sabe a gente tem que a gente tem que ver como é que isso vai funcionar na prática para a gente ver se vale a pena limitar ou não então assim a ideia é criar os alfas e de fato ouvir a comunidade se a galera achar que vale a pena colocar um limite de level não é uma possibilidade que a gente descarte sabe mas inicialmente não até porque a ideia mais para frente a gente vai ter alguns eventos que vão acontecer no jogo semanalmente nem todos eles vão depender de level vão ser três eventos na verdade eu vou explicar mais ou menos o primeiro evento é isso é uma coisa que poucos jogos fazem que assim a galera que joga rpg por exemplo você pega a galera do time tem os cara que gosta de ruxar level tem os cara que gosta de fazer quest tem os caras que gostam de ficar treinando tem os outros cara que gosta de ficar online na porta do dp mas não não tem assim não tem uma coisa que dá para participar todo mundo engloba todo mundo sempre o cara que tem mais level a guilda que tem a maior quantidade de players é normalmente a guilda que que vai ganhar as coisas entendeu então não tem uma disputa muito justa é na minha visão é então assim até para um jogador novo hoje começar no tíbia é complicado porque o cara ele não consegue o padre pois que ele chega no certo lego toda hora alguém tira ele da grande é não existe meio que um sistema para poder acabar com isso é então o que a gente pensou em tentar dar oportunidade para todo mundo e como que a gente faz pode fazer isso a primeira coisa tipo assim vamos imaginar que as classes vão chegar no estágio máximo dela no level 100 então eu sou mago de fogo level 120 e o orlando tem um mago de fogo level 340 e a gente quer fazer um torneio que vai acontecer por exemplo na toda sexta-feira para a gente saber quem que é o melhor mago do fogo e para levar esse fato em consideração eu não posso deixar o cara entrar lá com o level dele porque se ele tem mais leve automaticamente ele tem mais vida ele tem mais mana ele vai ter mais dinheiro então ele vai poder levar uma quantidade maior de pote para a área então pensei em fazer um negócio tipo formulão são o que difere na fórmula 1 são os pilotos os carros são praticamente iguais e o que muda é o piloto então a gente quer saber quem que é o melhor piloto e para fazer isso você põe todo mundo dirigindo o mesmo carro tem como falar que eu eu dirijo um gol outro cara está dirigindo a ferraria por mais que eu seja melhor piloto que ele possivelmente eu vou perder não tem como vou andar com a ferraria então o que a gente pensou em fazer você chega lá você está no nível máximo esse é o requisito você tem que ser premium account você vai ter que estar no nível máximo da classe lá no último estágio você vai lá e se inscreve quando você se inscrever você vai entrar dentro de uma arena vai ser um torneio mata-mata então vai ser eu controlando só que na hora que a gente entrar como o level máximo da classe o level que você pega ali no último estágio ao 100 mesmo eu sendo o level 120 meu level vai voltar para o 100 eu vou receber status de um level 100 o Orlando que era level 340 também quando ele entrar ele vai ser ajustado para o level 100 lá dentro e ele não vai poder levar potions de fora então ele vai receber tipo assim 500 pontos e ele vai ter dois minutos para comprar potions lá dentro eu vou ter 500 pontos eu vou ter dois minutos para comprar potions lá dentro que ele vai levar com ele vai ser o equipamento é então armadura que tiver que tem isso que ele tiver agora a runa potions isso aí ele vai ter que comprar na hora então vai ser eu contra ele então assim é a única forma que eu vejo de um level 120 ganhar de um level 340 por exemplo e ele é uma na mana eu vou montar minha estratégia que eu vou ter meus 500 pontos lá para ver que que eu acho que eu vou precisar ele vai ter o dele então eu vou ter uma estratégia ele vai ter outra e a gente vai lutar eu ganhei eu subo de eu subo de nível próximo round o Orlando tá fora do torneio eu acho que dá para falar Edmar é só interrompendo um pouco sobre a mecânica né da questão das armaduras do P grade em cima disso né é que assim pode falar você não a gente eu vou a ideia eu vou chegar lá só terminar de explicar e aí ainda aí tipo assim então assim a gente vai fazer esse torneio mata-mata e aí eu ganhei o torneio por exemplo eu venci o torneio eu vou ganhar um skin que eu vou poder usar ela todo mundo tem a classe no ranking 5 você vai ganhar um ranking 6 da classe com a magia nova só você vai ter esse status só você vai poder usar esse skin enquanto você for vencedor do torneio então na próxima sexta-feira se mudar o vencedor você vai perder o que você tinha conquistado e esse cara vai receber o status a gente pensou em dar um bônus por exemplo de 5% de magia de fogo por exemplo para o mar de fogo que venceu e todo mundo que participou bem em três porcento e não você vai poder aí vamos dizer assim você vai poder sustentar seu título pela cidade porque você vai passar lá pô sou o melhor mar de fogo do jogo aqui agora durante essa semana próxima semana pode ser que mude de pessoa e isso aí a gente vai fazer para o mar de fogo para o mar de terra para o guerreiro de dano para o guerreiro tanque para o assassino para o arqueiro eles vão acontecer simultaneamente então o requisito é esse eu acho que fica uma forma justa onde mesmo o cara que não gosta de ruxar tem a chance de mostrar pô eu tenho mais habilidade para aquele level 1000 lá só não tem um level dele porque às vezes eu não tenho tempo para poder jogar esse tanto é enfim ganhe motivos aí é deixa eu tô falando aqui a galera tá meio preocupada porque você falou a gente vai fazer o ajuste de nível mas não vai fazer o ajuste de equipamento né não a gente vai ter o ajuste de equipamento Ah tá entendi eu entendi o sentido deixa o Orlando explicar aqui como é que vai funcionar os equipamentos que vocês vão entender porque que não vai ter esse ajuste de equipamento deixa ele explica para isso aí Orlando a ideia né do equipamento a forma como ele vai funcionar no game é uma forma bem livre né digamos assim então a ideia que o jogador ele meio que possa ter o equipamento do jeito que ele quiser e com o visual que ele quiser digamos assim então vamos supor que eu comecei o game né e eu tenho eu comprar aqui a gente pode até mostrar um pouquinho aqui no no próprio projeto mesmo eu tenho essa armadura básica aqui de pano por exemplo né que essa não tem nem armadura na verdade o cara tá dando só uma roupa é é deixa eu aumentar um pouquinho acho que é importante dizer para galera que isso aí é o início né isso aí não é nem alfa né digamos assim não é nem alfa é legal o pessoal entender que assim até para que as vezes alguém quer começar um próprio projeto né é que parte da preocupação que a gente tem é meio que fazer o sistema funcionar e corrigir os possíveis bugs e depois mexer com a parte visual né porque se não adicionar nos modelos depois né isso porque se você começar a colocar visual em cima e porque se a parte visual também é um outro sistema que dá bastante trabalho né de você fazer a armadura encaixar no boneco perfeitamente fazer isso encaixar em vários corpos diferentes você precisa mexer numa parte é artística mas uma parte artística muito técnica que dá bastante trabalho então você tem que escolher qual trabalho que você quer ter agora e o da funcionalidade é mais importante aí é e aí a ideia do equipamento é que ele seja bem livre então por exemplo eu tenho essa essa armadura inicial dessa tela aqui né onde ele não tem nem armadura em si né basicamente e o jogador ele vai poder fazer com que essa armadura inicial possa ser a mais forte do jogo vamos dizer assim então ele pode pegar essa armadura escolher os atributos que ele que ele quer ter nela né então até no início o Edmar tava comentando falando eu tava mexendo um pouco né então você vem no upgrade você pode escolher os atributos que você quer adicionar nela né por exemplo então a ideia é que você pode escolher a armadura que você quiser com o visual que você quiser e trabalhar os status dela do seu jeito então você vai ter a parte da raridade e a parte dos atributos em si então eu posso escolher primeiro cada vez que eu mudo a raridade da armadura ela vai ganhar um atributo novo que vai ser um atributo melhor lógico a linha de atributos vai ser melhor do que a anterior né e ele pode aprimorar cada atributo individualmente né então assim deixa eu até dá até para fazer uma comparaçãozinha porque essa aqui já tá upada né ela tem defesa e vida no caso e essa daqui ela só tem a defesa né por exemplo então se eu jogar ela opa desculpa então se eu jogar ela por exemplo no upgrade aqui vai aparecer outros atributos diferentes da primeira né que são os atributos de defesa elemental então a ideia é que o jogador ele ele seja bem livre em relação à armadura dele inicialmente né e que ele busque também uma estratégia em cima desses status então por exemplo a ideia é que o cara possa ter primeiro várias armaduras também e que ele possa alternar entre elas inclusive durante o combate né isso até é uma mecânica que a gente quer testar do jogador ele de a gente focar nessa construção dos itens e o jogador ele puder alternar entre essas armaduras então vamos supor que eu entrei na arena e eu vou enfrentar um mago que eu meio que desconheço talvez aí qual o elemento que ele tá usando né mas assim vai ter partículas que vão demonstrar um pouco isso né se arma do cara de gelo de fogo isso tudo de acordo com o atributo que o cara ou então se eu para defesa de fogo ele vai ter uma partícula que vai mostrar que ele tá com a armadura de defesa de fogo se eu tô com a defesa de ar vai ter um efeito visual ali né quando você fala partícula às vezes a galera não não pega desculpa um efeito visual que vai deixar isso um pouco mais claro então eu vou por exemplo eu tenho uma armadura de defesa de fogo e uma defesa de terra eu tenho duas armaduras diferentes né eu consigo upar aqui eu vou ter que comprar um item mas não tem a partícula funcionando então assim eu posso até upar mas a gente não vai ter esse visual ainda o jogador ele vai então levar os itens dele pra luta né então ele vendo qual arma que o mago tá se ele é um mago de gelo ou de fogo ele vai levar a armadura que tem a defesa daquele elemento né e caso o mago por exemplo venha trocar de arma também então a ideia é justamente testar essa mecânica de você trocar as armas dentro no meio da luta em si então o mago vê que o tanque ou o guerreiro tá com a defesa de terra ele puxa um cajado por exemplo de fogo ou de ar né ele tenta counterar digamos a armadura que o cara tá usando então o sistema de equipamentos né ele vai depender muito mais do jogador upar a armadura em si e não necessariamente o level né e vai ter diferença do tipo equipamento pesado equipamento leve equipamento nesse sentido ou enfim um mago com uma uma cota de malhas vai ser comum então eu acho interessante que tenha né essa diferença sim porém acho que a parte do balanceamento de aplicação de peso e tal a gente não chegou a discutir isso a fundo né porque a ideia é que a gente fazer sistema de itens de alternância de itens e de efeitos e de você e principalmente sistema de redução de cálculo de redução de dano e aplicação de dano funcionar para a gente começar a testar isso em prática né mas a gente não chegou a aplicar porém a ideia do peso ela é bem interessante né do guerreiro tá com a armadura mais o guerreiro talvez naturalmente ele tem a armadura mais pesada porém a gente não chegou a discutir mesmo isso olha e como é que vai ser a questão do evoluir a arma vou colocar um atributo como que eu faço isso arma armadura o que que seja o que que eu vou precisar vou precisar de nível vou precisar de dinheiro vou precisar de item o que que vai ser então basicamente ela gira em torno de você ter item mesmo né só que a ideia é que você compra armadura base ou constrói ela com itens dos inimigos mesmo da área em específico isso é até uma coisa que a gente quer implementar é que você tem as áreas de inimigos diferentes no mapa cada área ela vai te dar um visual diferente então você tem uma área que os inimigos tem uma temática vamos ser baseado na temática egípcia por exemplo então você vai matar o bicho vai pegar um item do da criatura e vai conseguir fazer uma armadura com aquela temática visual porém não necessariamente ela vai vir com o status status alto né você vai upar essa armadura só que você meio que ganha o visual então a a ideia base inicial é é trabalhar dessa forma a ideia de vocês é investir muito mais na skin e daí você tem um sistema de evolução de armaduras armas e tudo mais mas a skin vai mudar dependendo de onde você tá isso e o combate baseado na alternância dessas armaduras alternância dessas dessas armas